Dimensionamento de estruturas de madeira treliçadas a partir da consideração do conjunto estrutural em três dimensões. Ao contrário de outros materiais mais recentes, como concreto e aço, a madeira vem sendo utilizada como material de construção ao longo de vários anos ao curso da humanidade. Fato muito bem notado em países como Estados Unidos e Japão, que usam largamente o material para a construção domiciliar. No caso doméstico, uma aparente incoerência se apresenta. Mesmo com seu enorme potencial madeireiro, o Brasil denota uma enorme resistência ao uso da madeira. Para contornar a situação, a redução do preço é uma ótima maneira de tornar o método mais competitivo. A lógica é, como esforços menores necessitam de menos peças e seções transversais menores, um dimensionamento que leva a esforços menores e confiáveis é bastante vantajoso. E a análise da estrutura como um todo, ou seja, 3D, ao invés de vários planos independentes ao longo da estrutura, aparenta ser bastante eficiente. Os objetivos do trabalho são a aplicação de softwares para modelagem e cálculo de esforço nas barras de treliça de uma cobertura em madeira em um formato de galpão industrial, adotando-se a hipótese de comportamento do conjunto estrutural em três dimensões. Avaliação de alternativas de posicionamento das peças de contraventamento, buscando detectar diferenças de comportamento estrutural em função da referida variável. Avaliação das diferentes classes de resistência de acordo com a NBR 7190. E isso tudo tendo como projeto base a cobertura treliçada do livro, coberturas em estruturas de madeira. Exemplos de cálculo. Método. Dois softwares foram utilizados. As licenças estudantis do Autodesk Habit, bastante conhecido no meio da engenharia civil para modelagens e projetos arquitetônicos. E o Autodesk Robot Structure Analysis, para análise das ações e esforços nas barras. O método de trabalho foi feito em BIM, cada vez mais presente no fluxo de trabalho e de projetos. Ele possibilita a maior interação entre os diferentes programas e auxilia na procura nos erros e acelera o processo de confecção e análise. O fluxo de trabalho foi dividido em dois. Primeiro a confecção do modelo no Habit e depois a confecção do modelo estrutural do robot. As etapas de cada parte foram divididas na seguinte ordem, como mostram as imagens. No Habit, fundações, pilares, treliças, não houve modelagem nas ligações, pois não havia modelos de ligação para madeira. E daria muito trabalho para fazer, sem uma compensação muito grande, já que os valores e os esforços não iriam variar. E após, avenaria, aberturas, terças, piso, contraventamento e cobertura. Já no robot foi, revestimento, cargas, materiais, apoios e carga no vento. As imagens serviram apenas para auxiliar a visualização do fluxo de trabalho, já que não era didático colocar uma série de grandes imagens na apresentação. As imagens e comandos para cada etapa estão bem detalhadas no relatório da IC. Foram criadas três estruturas semelhantes. Uma sem contraventamento, uma com contraventamento padrão do projeto base e outra com contraventamento entre todos os pórticos do galpão. O objetivo era testar os extremos da influência do contraventamento nos esforços das barras da treliça. Contribuição principal. Foram feitas tabelas para cada modelo e para cada classe de resistência. As colunas foram divididas nos seguintes esforços. Peso próprio, peso da cobertura, peso permanente, que é a soma das duas últimas parcelas, e colunas de esforço devido ao vento de 0 graus e a 90 graus. Será mostrada somente as tabelas da classe C20, para mostrar a lógica do processo, e não polui muito a apresentação. Todas as outras tabelas se encontram no documento. Aqui também se encontra a fórmula usada nas comparações entre os valores. À esquerda, a diferença é percentual, e à direita, a diferença é simples. Aqui tem os valores para cada tipo de estrutura. À esquerda, sem contraventamento. À direita, contraventamento total. E ao meio, contraventamento padrão. E aqui se encontra a comparação entre as estruturas. A base é o contraventamento padrão. As outras duas possuem seus valores comparados. A primeira comparação é a diferença percentual, como mostrou a equação anteriormente. A segunda é a diferença simples. A razão para ver as duas é por se tratar de pequenos valores, logo pequenas diferenças mudavam bastante a porcentagem. E aqui tem para ser contraventamento. As conclusões são. De maneira geral, ao se atentar os pequenos valores nas duas tabelas, tanto o percentual quanto a diferença simples, percebes que o uso de contraventamento em análise 3D, para calcular a distribuição de suas anteriores, não interfere de maneira significativa nos resultados. Alguns valores aparentam uma diferença percentual grande, porém pelo fato dos valores serem muito pequenos. E mesmo nos valores de diferença simples, não existem muitos valores significativos. Em resumo, a distribuição dos esforços apresenta a maior diferença entre o modelo padrão, quando se trata do modelo sem contraventamento, porém sem grandes distinções, não justificando a priori ou a necessidade de mudança na maneira de dimensionamento. Os valores dos esforços na entrevista base é que a análise como um todo levou a esforços menores na distribuição do peso próprio e da cobertura. Porém, como não é muito bem detalhada no livro como foi feita a análise, é difícil fazer comparação com o grau de certeza confiável.